Não, hoje em dia eu não sei como é que é, eu fico imaginando, às vezes eu fico viajando, imagina se a Segunda Guerra Mundial fosse hoje. Cara, os pracinhas, eles iam lá pra Itália, nem sabia pra qual cidade que ia, pro norte da África, tinha um boot que não era nem do tamanho dele, não sabia que horas ia voltar, botava a ração no sacolão, entrava num navio e ia. Hoje em dia, pegar um pessoal desse, não sei se vai não, hein. A geração hoje em dia, é, o cara fica preocupado, não, o professor não pode corrigir a prova de vermelho porque é ofensivo. O grande tema é se, você tem que falar todos, todas ou todes. Se vai ter o terceiro banheiro ou não, é o que mais importa na escola. Todos mundo dando like aí na live, hein, mano. É um, mesmo, uma viagem. Aproveitando que você puxou isso aí, o que você tem que dizer sobre a Anitta? Comentário da Anitta de ontem. A Anitta, ela tem sido uma grande colaboradora da nossa campanha. É, eu acho até que o pessoal vai começar a desconfiar. É, eu acho que a Anitta é Bolsonaro, mano. Eu acho, hein. Ela vai acabar votando no Bolsonaro, hein. Tu viu? O pessoal da esquerda, os militantes lá do jornal, estavam reclamando. Por quê? Porque meu pai escreveu na mão os negócios e em 2018 a Globo News já tinha caído nessa pegadinha. Na Globo News, meu pai fez uma colinha na mão, aí numa entrevista, numa sabatinha, numa da Globo News, eu não sei quem é que foi, chegou lá, ô, Bolsonaro, o que você tem na mão aí? Tipo, peguei o cara, né, vai ter que mostrar a colinha da mão. Aí meu pai virou assim, ó, Deus, pátria, família. E tipo, baita bandeira dele, né, ele é que pegou o cara, na verdade. A Anitta, que deve estar começando agora a acompanhar a política, né, a amiga do Leonardo DiCaprio, passa horas conversando com ele, não deve ter se atentado pra isso. O pessoal não gosta muito de estudar história. Olha, e na mão do meu pai estava escrito algumas coisas. O Bonner e a Vasconcelos, que já estavam certamente ligados, não fizeram pergunta nenhuma. Mas a Anitta foi no final e tweetou uma foto com a mão do meu pai e estava escrito lá. Colômbia, Argentina, Nicarágua e Dario Messer. Colômbia, Argentina e Nicarágua são países que estão indo pra esquerda, né. Por exemplo, o Petro, lá na Colômbia, acabou de nomear o cara dele pra inteligência colombiana, que é um ex-guerrilheiro também, provavelmente do mesmo grupo que ele, do 2019. A Nicarágua tá tendo uma perseguição aos cristãos. E vale lembrar, o ditador lá, o Ortega, foi eleito depois de prender sete concorrentes presidenciáveis. E aí ele se reelegeu presidente lá da Nicarágua. Inclusive o PT deu parabéns pela eleição democrática do Ortega na Nicarágua. Bem, tá lá expulsando, tem os vídeos aí, expulsando as freiras da Nicarágua, impedindo manifestação religiosa. A Argentina nem se fala, a Argentina tá praticamente aí até a beira de ter um desabastecimento de combustível. Você vai na Argentina, completa o tanque. O cara fala, não irmão, aqui só pode 15 litros, é desse jeito. E os 15 litros você paga com um chumaço, um bolo assim de pesos, já não tá valendo mais nada o dinheiro. O argentino tá ganhando dinheiro, sabe como é que ele faz pra preservar o dinheiro dele? Ele troca pela moeda boliviana. Manja nós aqui que o cara, poxa cara, vou fazer uma reserva aqui de uma moeda forte, que não perde valor, você vai e compra o quê? Comprar dólar. O argentino o cara compra a moeda da Bolívia, vai vendo. E o Dário Messer é o doleiro da família Marinho. É o cara ali que lavou, provavelmente, provavelmente, segundo as contas ali das denúncias que vieram, lavou algumas centenas de milhões de dólares para a família Marinho, que é a dona da Globo. Então eram essas coisas que o Bolsonaro falou, a Anitta mordeu a isca e a gente agradece a ela, que a gente tá falando aqui no podcast, espero que vocês também estejam atentos e não permitam que o Brasil vá por esse caminho de Colômbia, Nicarágua e Argentina. O Brasil vai ser 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 o